Não, mulher, não aguento mais não. Não, mulher, não aguento mais não. O Juarez vai se mariposa. Juarez, vem, ó. Ele é seu amigo, todo de conta. Não, não aguento mais não, mulher. Ela quer vir aqui, mas quem não quer. Você não é... Ei, peraí, deixa ele se... Chega! Fala aí, fala, me explica aí. Ela tá me deixar porque... Ela tá me deixar porque eu não deixo a cachaça. E eu disse a ela que não deixaria a cachaça para ficar com ela. Mas ela tá certa, irmão. Não, não, acho que não. Acho que é um absurdo um pouquinho. Eu não aguento mais. Você não aguenta mais cachaça? Não aguento mais os dois, nem a cachaça, nem ele. Ei! E você, Juarez, vai tomar de conta. Porque eu conheci ele através de você. O marido é seu, não tenho nada a ver com o marido seu, não. Mas eu conheço ele, Roberto, você é seu amigo. Não tenho nada a ver com o marido seu, não, você... Meu Deus. Você que... Deixa eu pegar na sua bola? Não, não, deixa. Aqui sua bola. Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha, o marido é seu, eu não tenho nada a ver nem com o seu marido, nem com a sua cachaça. Leve ele para lá. Se você não vai aguentar, você vai aguentar. Não, não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, peraí, calma. Dois mil anos depois. Calma, calma. Só uma coisinha. Ei, peraí, calma. Peraí, calma. Peraí, peraí. Você não aguenta mais cachaça? Não, não aguento mais não. Não vai dizer que é aguentar cachaça, aí. Chorando por causa de você, chorando por causa de você. Eu estou chorando, Júari. Peraí. Estou, estou. Estou, estou, estou. Estou, estou. Estou, estou, estou. Estou. Tá bom. Fazer um acordo. Pronto. Fazer um acordo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sim. Faça aqui. Faça bem. Se eu parar de beber, você volta para mim? Volto. E se eu não parar? Eu vou embora. Pode ir. Ela deu o que é velho ignorante! Vai! Vai se me toma! Lá na mulher, refeite! Agora nas tuas.